A Avenida vai ficar mais colorida Quando a minha escola desfilar Não, não quero indecisão É o H&M, pois o campo do galvão Não, não quero indecisão É o H&M, pois o campo do galvão Diretamente do campo do galvão Ao acadêmico, não sou bateria Gostosa a essência, minha doce seduz Vou abraçar-te, vamos lá pra ser feliz Tão doce, minha alma reluz Sou acadêmico, pois é terra a raiz Gostosa a essência, minha doce seduz Vou abraçar-te, vamos lá pra ser feliz Tão doce, minha alma reluz Sou acadêmico, pois é terra a raiz Olha quanta, quanta dozura pelo ar Minha escola desfilando Aguçando o seu paladar E a nossa história açucarando A cana poderosa riqueza Que a nobreza explorou E no Brasil, o mundo branco É transformação Doce sabor da mistigenação Cantigas que vendem da Guiné É festa no campo do galvão Mexe a panela, amiga Mexe a panela, amiga Com muito, relaxe Viva São Benedito e Cosme da Guiné E na Bahia, a liberdade em fim Um doce, um doce grito Um doce grito Pé de moleque quindim Agostinho da paçoca é tradição Tira do vilão o seu sustento E do talento brasileiro Os que durem desse povo tão festeiro Vamos comemorar Presentear Em chocolate pro meu amor saborear Doce é cultura Arte nacional A fantasia do meu carnaval Gostosa a essência E a doce ser luz Vou abraçar te vamos lá pra ser feliz Tão doce Minha alma reluz Sou acadêmico E a terra é a raiz Gostosa a essência E a doce ser luz Vou abraçar te vamos lá pra ser feliz Tão doce Minha alma reluz Sou acadêmico E a terra é a raiz Olha quanta Quanta doçura pelo ar Minha história A gente ama Abusão no seu paladar E a nossa história A açúcar A cana A cana A poderosa A riqueza E a nobreza Esmorou E o Brasil O rango É transformação Doce sabor Da miscigenação Cantigas que vem É fecha no campo Do meu povo Fecha manela Com muito maché E a nação Benidino E cosme Tamião Cantigas que vem É fecha no campo Do meu povo Fecha manela Com muito maché E a nação Benidino E cosme Tamião Pina Bahia Pina Bahia Pina Bahia Pina Bahia Pina Bahia Pina Bahia A liberdade Demorar Presentear Em chocolate Do meu amor Saborear Doce é cultura Arte nacional A fantasia Do meu carnaval Gostosa essência Da doce seduz Vou abraçar Te lambuzar Pra ser feliz Tão doce Minha alma Reluz Sou acadêmico De eterna raiz Gostosa essência Que é doce Seduz Vou abraçar Te lambuzar Pra ser feliz Tão doce Minha alma Reluz Sou acadêmico De eterna raiz Alô minha comunidade Alô campo Do galvão Quem que é doce Aí É É É É Ex Aos céus A louvação Gesto que difere Os irmãos Saudação Entre os povos Minha nação Minha nação vermelha e branca Alô embaixada do morro Vamos lá A orelha A lua em meu peito O amor ao pavilhão Vou vestir vermelho e branco Reviver essa emoção Para sua boca na minha Vem beijar Eu sou embaixada E vou te conquistar O embaixada do morro O amor ao pavilhão Vou vestir vermelho e branco Reviver essa emoção Para sua boca na minha Vem beijar Eu sou embaixada E vou te conquistar Sublime Sublime Sintonia ao tocar Fecha os olhos para se sentir Na Índia tem bilhos Resistados Seus momentos eternizados Versos que feiam Versos que feiam Amores Poemas que parecem flores É Aos céus a louvação Gesto que difere os irmãos Saudações Saudações entre os povos Na África Seu sabor temperoso Em sal da vida Se transformou Levou o rei A condenação Na história sagrada Foi a traição Se em seus lábios tocar Sua alma pode lhe deixar Revolver a condenação Na história sagrada Foi a traição Se em seus lábios tocar Sua alma pode lhe deixar Na Idade Média Na Idade Média Fechou o quê? Fechou tratados Pela porquezinho Fim no cumprimento Na religião simbolizado Com a realeza O ritual do beijamão Nobre se popularizou E no casamento Sera a união Nem o vento levou Na arte te fez imortal Saudável 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 Faz bem ao coração Minha partilha Que isso Teve Eu vejo Adrenalina Do meu carnaval Trago em meu peito O amor ao pavilhão Vou vestir vermelho e branco Reviver essa emoção Cola a sua boca na minha Vem beijar Eu sou embaixado E vou te conquistar Trago em meu peito O amor ao pavilhão Vou vestir vermelho e branco Reviver essa emoção Cola a sua boca na minha Vem beijar Eu sou embaixado E vou te conquistar Sublime sintonia ao tocar Feche os olhos para te sentir Na índia em livros Filhos traduz Seus corretos eternizados Versos que tem do amor Poemas que parecem flores Eis aos céus a louvação Versos que difere os irmãos Saudações entre corpos Na abriga Seu sabor me deu Em sal da vida Se transformou Levou o rei Levou o rei A condenação Na história sagrada Foi a traição Se em seus lábios tocar Sua alma pode lhe deixar Levou o rei A condenação Na história sagrada Foi a traição Se em seus lábios tocar Sua alma pode lhe deixar Na idade média Na idade média O meu presidente Deixou cantado Em abraço Ela aborrecia um fino contimento Na religião simbolizado Com a realeza O ritual do beijamão Nobre se popularizou E no casamento Sela a união Nem o vento levou Arte 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 Te fez imortal Saudade Eu faz bem ao coração Beijo a fospejo A venalina do meu carnaval Travo em meu peito O amor ao pavilhão Vou vestir vermelho e branco Reviver essa emoção Cola a sua boca Na minha bem Beijar Eu sou embaixado E vou te conquistar Cago em meu peito O amor ao pavilhão Vou vestir vermelho e branco Reviver essa emoção Cola a sua boca Na minha bem Beijar Eu sou embaixado E vou te conquistar Valeu! Música Bonecos Conheçados É paixão É muita paixão A bateria É a boa emoção Vem serenata Vem serenata Vem cantando Vem vestibrosa Vem vestibrosa Exaltando Dona E Vem vez de rosa Vem vez de rosa Obrigado meu Deus Vem a escolha É só felicidade Vem comigo Bonecos Cobisados Bonecos Cobisados É paixão A bateria É a banda É a emoção Vem serenata Vem cantando Vem vestibrosa Exaltando Dona E Vem vez de rosa Oi bonecos Bonecos Cobisados É paixão É a paixão É a bateria É a banda É a emoção Vem serenata Vem cantando Vem vestibrosa Exaltando Dona E Vem vez de rosa Oi o dia De ao ser de luz Nasceu E do amor Se concedeu Com pureza E serenidade Do coração A paz Vem vez de rosa A caridade Os anjos Cantavam E a fria Anunciavam Com alegria Dona E Estrela mensageira Que radia A sua espiritualidade Filistrou Doutrinas Vibrações Exerceu O dom Da cura Verdade E acalentou Os corações Vestida de rosa A iluminar Na passarela É magia Encantar Hoje o sábado Vem Em ordenagem Enaltecendo Essa ilustre personagem Vestida de rosa A iluminar Na passarela É magia Encantar Hoje o sábado Vem Em ordenagem Enaltecendo Essa ilustre personagem Arte da pintura Arte da cultura O talento A inspiração Bigotas Obras sociais Floresceram assim Seus ideais Sua história Sua história Reluzente É espelho Pra vossa gente O seu legado Perpadecerá Para sempre Vem Vossa gente O necos Comissados É paixão A bateria É a banda Da emoção Vem serenada Vem serenada Que o coração A paz A caridade Os anjos Cantavam E a harmonia Anunciavam Com alegria Dona Estrela 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 Mensageira Estrela 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 A bateria é a banda da emoção Vem ser a felicidade, mulher cifrosa Exaltando a dona Efe, em ventimosa Eu sou azul da cor do céu Eu sou o branco, cor da paz Eu sou o seu filho de fé Unidos da Tamandaré E está presente a sua e branca mais querida de Guaratinguetá Alô meu povo, entra em cena da Tamandaré A minha paixão é da Tamandaré Nosso mar de alegria vai contagiar Vem mergulhar comigo amor Hoje eu vou te conquistar A minha paixão é da Tamandaré Nosso mar de alegria vai contagiar Vem mergulhar comigo amor Hoje eu vou te conquistar A onda azul e branca que me leva Em plena folia eu vou navegar Ero de mistério maravilhas Nas águas claras do mar Eu vou te conquistar Eu sou o perante santuário de beleza Fonte da vida Eu vou te conquistar Eu vou te conquistar A sereia cantando ao voar O mundo agoniza O mundo agoniza Consciência é um remédio que alimenta a nossa vida A minha paixão é da Tamandaré Nosso mar de alegria vai contagiar Vem mergulhar Vem mergulhar comigo amor Hoje eu vou te conquistar A onda azul e branca que me leva Em plena folia eu vou navegar Ero de mistério maravilhas Nas águas claras do mar Eu sou o perante santuário de beleza Fonte da vida, caminhos da missão Eu sento a proteção Por sua imensidão Exploradores, revoluções Eu sou o perante santuário de beleza Salve, salve quem quiser Salve a rainha do mar No seu canto frio bom Pra saudar e manjar Salve, salve quem quiser Salve a rainha do mar No seu canto frio bom Pra saudar e manjar Sedução Enquanto sem volta Iara Zereia cantando ao voar Cidade perdida Olha aí meu povo É o nosso poder Que a tua mão presente É arte a brilhar Eu quero esporte Aproveitar o azar Frutos do mar Meu paladar, meu prazer Deixa Deixa A imaginação levar A remisa Eu e você Este tsunami de alegria Nessa noite de magia Só vai dar nosso querer Preservar é a missão O mundo agoniza Consciência é um remédio Que alimenta a nossa vida A minha paixão É da mandaré Nosso marco de alegria Vai contagiar Vem mergulhar Comigo amor Hoje eu vou te conquistar A minha paixão É da mandaré Nosso marco de alegria Vai contagiar Vem mergulhar Vem mergulhar Comigo amor Hoje eu vou te conquistar A minha paixão É da mandaré Nosso marco de alegria Vai contagiar Vem mergulhar Comigo amor Hoje eu vou te conquistar A onda azul e branca Que me leva É assim que se faz Unidos da mandaré Né querido Amor, cidade tem O quê? Tudo que eu mais queria Amor, cidade Tem O quê? Tudo que eu mais queria Alô, mocidade Escola do meu coração E de vocês também De mais Escura, marimba Caramba Eu sou mocidade De coração Eu amo e venho O meu pavilhão Meu samba e canto E ventiço a cidade Com a força da comunidade Eu sou Eu sou mocidade De coração Eu amo e venho O meu pavilhão Meu samba e canto E ventiço a cidade Com a força da comunidade O ventiço o ventiço O ventiço O ventiço Misteriosa arte milenar Dizem Dizem que vem do céu Por esse respeito de cantar O homem O homem busca sorte do amor Saúde e riqueza Pelos mentos da magia E escutou a alquimia Pra manipular a natureza Pra manipular a natureza As fadas, bruxas e magos Lendas, mas se nascer Invadem Invadem Nossas mentes Sim E ventiço o coração Dizem que vem do céu Água, o ar, o fogo e a terra São grandes energias Física e mental E a bateria E uma explosão de alegria Dá um show de magia Nesse carnaval Água, o ar, o fogo e a terra São grandes energias Física e mental E a bateria E uma explosão de alegria Dá um show de magia Nesse carnaval Merlê Merlê Sábio da cor de um rei Sim Um conselheiro Tinha o poder Tinha o poder Tinha a profecia E hoje E hoje Quando chega fevereiro Todo povo brasileiro Espantador Espantador na fantasia Nas cores Nas cores Azul grande e vermelho Carnaval lindo Repete a folia nos velhos Sim Ao cego na avenida A nossa voz E o feitiço E o feitiço E o feitiço Em harmonia e humilação Está presente em cada um Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Cidade De coração Eu amo e venero O meu abril Meu salve e vento E feitiço a cidade Com a força da comunidade Eu sou O feitiço Mistério E o feitiço a cidade E o feitiço a cidade Dizem que vem do céu Esse é feito Esse é feito De encantar Meu presidente O amor Coisa E o amor Que o castro E o castro O amor E o castro O amor É um show de magia, e esse carnavel Água, o ar, o fogo e a terra São grandes energias, físicos e mercados É um show de magia, e esse carnavel Merlê, Merlê, sábio da força e dos reis Um conselheiro inteiro, de um poder da profecia E hoje, quando chega fevereiro Todo o povo brasileiro, espantador na fantasia Nas flores, a cidade é o primeiro É grande a folia no espelho Alceando na avenida a nossa voz A nossa voz, e o feitiço Tem harmonia, unir o céu Está presente em cada um de nós Eu sou uma cidade de coração Eu amo e venero o meu pabril Meu samba e canto e feitiço a cidade Com a força da comunidade Eu sou uma cidade de coração Eu amo e venero o meu pabril Meu samba e canto e feitiço a cidade Com a força da comunidade Eu sou uma cidade de coração Eu amo e venero o meu pabril Meu samba e canto e feitiço a cidade Com a força da comunidade Eu sou uma cidade de coração Eu amo e venero o meu pabril Meu samba e canto e feitiço a cidade Com a força da comunidade Mas como é grande O meu amor por você Boa, boa coruja Boa, boa coruja Boa no meu pabrilhão A nova Guará Pede a barcoeira da proteção Eis aí a tua mãe Boa, boa coruja Boa, boa coruja Boa no meu pabrilhão A nova Guará Pede a barcoeira da proteção Eis aí a tua mãe Boa, boa coruja Uma luz surgiu Uma luz É a mãe de todos os viventes Na costela de Adão Começou a tradição Espalhando a semente Na Grécia No panteão, brilha arqueia E morreu o meu pabrilhão E morreu o seu velho que encheu Todos os deuses Da mitologia A fertilidade Esplendor e magia Da Inglaterra Veio a festa E a igreja Fez-se mãe e mestra Nesta luz Revestiu-se no espelho Ganhando gravos, brancos e vermelhos Da Inglaterra Veio a festa E a igreja Fez-se mãe e mestra Nesta luz Revestiu-se no espelho Ganhando gravos, brancos e vermelhos No Brasil É festividade nacional O dia das mãos O domínio oficial Os índios cultuam Criar a mãe da água Mamá a ficar Trazendo a doce manjar Sorrindo e chorando Eis as mães da Candelária E as que partiram No mundo de paz Axé, Mãe Baiana Incendente de amor E nossos carnavais O amor, tudo já Força no meu barrilhão A nova Guará Pede a patueira proteção Eis aí A tua mãe Operar rio contra a sedução O amor, tudo já O amor, tudo já Força no meu barrilhão A nova Guará Pede a patueira proteção Eis aí Eis aí A tua mãe Operar rio contra a sedução O mal Surgiu Surgiu Uma luz É a mamãe de todos os viventes Da costela de Adão Começou a tradição Espalhando a serpente A igreja A igreja A igreja Vem se mãe e mestra Esta luz Repetiu-se no espelho Ganhando cargos, brancos e vermelhos No Brasil É festividade nacional O dia das mães O doce oficial Os índios O doce A igreja Pesco Coruja Cucum No meu pavilhão, a nova Guará Pede a pagueira proteção Eis aí, a tua mãe Rodeira rio quando há sedução Boa, boa, corujá Boa, no meu pavilhão A nova Guará Pede a pagueira proteção Eis aí, a tua mãe Rodeira rio quando há sedução Boa, boa, corujá Boa, no meu pavilhão A nova Guará Pede a pagueira proteção Eis aí, a tua mãe Rodeira rio quando há sedução Sua bênção, minha mãe